Tu sabe que o Dino é shake, Felipe é sem carinho Vem, chama e baba ele todinho Vem, chama e baba ele todinho Tu sabe que o Dino é shake, Felipe é sem carinho Vem, chama e baba ele todinho Não adianta arrumar desculpa, querer deixar pra depois E aí novinha, vai ter que beijar os dois E aí novinha, vai ter que beijar os dois Se tu senta pro Filipinho, vai senta pro Dino junto Vai, 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 vai Tem que dar prazer pra todo mundo Vai, tem que dar prazer pra todo mundo Vai, tem que dar prazer pra todo mundo Se tu senta pro Dino, senta pro Filipinho Vai, tem que dar prazer pra todo mundo Vai, tem que dar prazer pra todo mundo Vai, tem que dar prazer pra todo mundo Canalizem 3 no Youtube, tá mais famoso Ouço que o rato da Coca-Cola, piado Meu Deus Vai, 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 vai Tu sabe que o Dino é shake, Felipe é sem carinho Vem, chama e baba ele todinho Vem, chama e baba ele todinho Tu sabe que o Dino é shake, Felipe é sem carinho Vem, chama e baba ele todinho Não adianta arrumar desculpa Querer deixar pra depois E aí novinha, vai ter que beijar os dois E aí novinha, vai ter que beijar os dois Se tu senta pro Filipinho, vai senta pro Dino junto Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, tem que dar prazer pra todo mundo Se tu senta pro Dino, senta pro Felipe junto Vai, tem que dar prazer pra todo mundo Vai, tem que dar prazer pra todo mundo Vai ter que dar prazer pra todo mundo